Ok então pessoal, vamos fazer a correção das atividades do dia 7 de abril E essas atividades foram sobre áreas, áreas das figuras planas E para iniciar temos então, determina a área das figuras planas A letra A é um quadrado, a letra B é um retângulo, C é um trapézio e a D é um triângulo Bom, então vamos lembrar que cada figura tem sua fórmula Então cada figura tem seu jeito de resolver Então a letra A, para resolver a letra A, vocês vão ver que é um quadrado 8 por 8 8 cm por 8 cm Então nós vamos ter aqui, passava a fazer o que? Que a área fosse igual ao lado ao quadrado Isso quer dizer que a área é igual a 8 ao quadrado A área então é de 64, lembrando que linear é centímetro, normal E a área ainda aparece então centímetros ao quadrado A letra B aqui é um retângulo A fórmula do retângulo é dada pela área É igual a base vezes a altura Também pode ser comprimento vezes largura Comprimento, largura, base e altura, a mesma coisa Então a área seria, nesse caso aqui, onde o comprimento é 12 Ela agora é 5, então seria 12 vezes 5 A área de 60 cm² Já o trapézio O trapézio tem duas bases Que são os lados paralelos do trapézio Lados paralelos são aqueles lados que nunca vão se encontrar Porque se a gente continuar esse lado E continuar esse lado, uma hora eles vão se encontrar Então por isso que eles não são paralelos Eles são oblíquos Então nós temos as duas bases Nesse caso a base menor é 12 cm A maior é 20 cm A distância entre essas duas bases É o que nós chamamos de altura Nesse caso é de 4 cm A área de um trapézio é dada pela forma A área é igual A base maior mais base menor Vezes a altura Tudo dividido por 2 Essa é a fórmula da área do trapézio Onde a base maior, no caso é 20 Nós vamos ter área igual a 20 Mais 12 Que é a área menor Vezes a altura, que no caso é 4 Tudo dividido por 2 20 mais 12 Temos então 32 Para andar mais rápido, eu vou dividir 4 dividido por 2 2 fica 32 3, 2 A área então é de 64 cm² Aí vemos então a área do triângulo A área do triângulo Se vocês olharem um triângulo Na figura que tivemos na aula passada Nós tínhamos um retângulo que era dividido no meio Ele vira dois triângulos, não é isso? Então Podemos trabalhar então A área de um triângulo Com a forma A área é igual A base vezes a altura Dividido por 2 A base daqui A altura é a distância dela aqui Temos então A área é igual Nesse caso aqui a base é 8 Vezes 6 Que é a altura Tudo dividido por 2 Bom, 8 vezes 6 é 40 E 8 Dividido por 2 A área de 24 cm² Aí então Questão número 2 Do dia 7 de abril Pessoal, então nós temos aqui Uma escola de educação artística Tem seus canteiros em forma de geometria Um deles é em formato de trapézio retângulo Com as medidas indicadas na figura A área do canteiro representada pela figura é Bom pessoal Aqui né Aqui tinha um belo do Pega Aqui tem uma brincadeirinha Olha lá Nós temos aqui a base maior do retângulo do trapézio Que é 8 A base menor que é 5 O problema aqui A altura Que é a distância entre elas Não é essa aqui A altura tem que formar ângulos de 90 graus Que estaria o lado de cá E ele me deu esse lado de cá Bom Como é que a gente vai resolver isso aqui Eu teria que achar esse pedaço Para poder calcular a área total Bom Primeiro vou fazer o seguinte Vou dividir Essa figura em duas Formando então aqui um retângulo De lado de cá E de cá um triângulo Um triângulo Um triângulo retângulo Né Triângulo de 90 graus Hoje aqui tem um dos 90 graus Bom pessoal O detalhe é o seguinte Se daqui até aqui vale 5 Então logicamente até daqui aqui também vale 5 Se tudo valeria 8 Esse pedaço aqui passa a valer 3 O triângulo retângulo Ele tem uma regrinha Que fala o seguinte Que O lado oposto ao ângulo de 90 graus Ao quadrado É igual a soma dos outros dois lados Ao quadrado No caso ou seja Que a regrinha é chamada regrinha de Pitágoras Que fala o seguinte O quadrado da hipotenusa É igual a soma dos catetos ao quadrado Nessa regrinha então Ó E aqui nós temos então O lado oposto Que no caso é 5 Então 5 Elevando que é ao quadrado tá 5 ao quadrado É igual a soma dos outros dois lados Nesse lado aqui vou chamar de X Ficando então 5 ao quadrado É igual a 3 ao quadrado Mais X ao quadrado 5 ao quadrado é 25 3 é 9 3 ao quadrado é 9 Mais X ao quadrado Estou fazendo para cá O tempo é menos X ao quadrado É igual a 9 Menos 25 Portanto Menos X ao quadrado É igual a menos 16 Primeiro membro tá negativo Multiplico menos 1 Pra trocar os sinais Terei então Que X ao quadrado É igual a 16 X é igual a raiz quadrada de 16 X então é 4 Achei então A distância A altura 4 Então se a altura é 4 Estou jogando a forma da área Que é igual a base maior Mais a base menor Vez a altura Tudo dividido por 2 Terei então que A é igual a 8 Mais 5 Vezes 4 Dividido por 2 Eu vou dividir o 4 por 2 8 mais 5 é 13 Ficando então A área é igual a 13 Vezes 2 A área é de 26 metros quadrados Nesse caso Resposta Letra E Certo Então vamos começar com a reação Então das atividades do dia 8 De abril Nessa atividade agora Uma atividade bem simples Nessa Falando sobre área Que é Qual a área da região retangular Cujas medidas de 24 metros Por 12,5 metros Bom Isso é uma região retangular Então é um retângulo Né Então podemos fazer aqui Um retângulo Mais ou menos Onde ele falou pra gente Que ele tem 24 De comprimento Por 12,5 Metros De largura Lembrando que a área do retângulo É dada pela forma A área é igual A base Vezes a altura Ou seja Comprimento Vezes largura Nós vamos ter então Que a área é igual A 24 Vezes 12,5 Fazendo a multiplicação Bem simples 12,5 Vezes 24 Nós vamos ter Temos então Então a área é igual A 300 metros quadrados Resposta A área 300 metros quadrados Na questão 2 Do dia 8 De abril Nós temos aqui Um terreno retangular De 8,4 metros Por 15 metros Está sendo gramado Sabendo que O Sabendo que O quilo Da semente De grama Perdão Sabendo que Um quilo De semente De grama É suficiente Para gramar 3 metros quadrados De terreno Quantos quilos De semente De grama São necessários Para gramar O terreno todo O primeiro passo Então é descobrir A área desse terreno Se ele é retangular Nós temos então Novamente Um retângulo Um retângulo Né Na onde eu vou ter Então No caso aí O comprimento 15 Altura 8,4 Né A área do retângulo É a área igual A base Vezes a altura Ou seja O comprimento Vezes a largura Vou ter então Que a área é igual A 15 Vezes 8,4 Fazendo a multiplicaçãozinha Bem simples 15 Vezes 8,4 Nós vamos ter 4 vezes 5 20 4 vezes 1 4 com 2 6 8 vezes 5 40 8 vezes 1 8 com 4 12 Fica 0 6 2 1 1 1 1 Uma área de 126 metros quadrados Essa é a área total do terreno Como ele quer saber quantos quilos de semente vai ser necessário Se a gente sabe que um quilo de semente Grama 3 metros quadrados Então basta simplesmente fazer a divisãozinha De 126 Dividido Por 3 12 por 3, 4 4, 3, 3, 12 Para 12 nada 6 dividido por 3, 2, 2, 3, 3, 6 Para 6 nada A resposta então São Necessários 42 kg de semente Ok então terceira questão Terceira questão bem simples também Estilo aquela outra que a gente fizemos A última Do dia anterior Se vocês observar Nos dá um trapézio Ele me deu a base menor Me deu a base maior Mas não me deu a altura Me deu a lateral aqui Se a gente for parar para pensar Essa lateral aqui E se sobressai aqui Como um triângulo retângulo Olha Se daqui aqui é 10 Então daqui até aqui é 10 Logicamente sobrando 5 para aqui Como eu preciso saber quem é a altura Observa que nós temos um triângulo retângulo Como eu disse na última aula No triângulo retângulo Ele tem uma propriedade Que é o teorema de Pitágoras Que fala que o quadrado Do lado oposto do ângulo 90 graus É igual a soma dos quadrados Dos outros dois lados Ou seja O quadrado da hipotenusa É igual ao quadrado A só os catetos No caso aqui então Eu vou ter 13 ao quadrado É igual ao h ao quadrado Mais 5 ao quadrado Devando o h ao quadrado para cá Vou ficar com então Menos h ao quadrado É igual a 25 Que é 5 ao quadrado 3 ao quadrado Dá menos 169 Menos porque ele estava de cá Vem para cá positivo Vem para cá negativo Portanto eu vou ter então Que menos h ao quadrado É igual Sinais diferentes Na adição Pega o sinal do maior Valor absoluto E subtrai Então no caso vai sair Negativo 144 Multiplicando tudo Por menos 1 Nós vamos ter Que h ao quadrado É igual a 144 Da potência Passo por aqui Vem raiz Então h É igual a raiz quadrada De 144 Mas quadrada de 144 É 12 Então valor da altura É 12 Mas não quer saber a altura Quer saber a área E como a área do trapézio É dada pela forma Base maior Mais a base menor Vezes a altura Tudo dividido por 2 Nós vamos ter Que a área É igual A base maior 15 Mais a base menor 10 Multiplicado por 12 Tudo dividido por 2 Assim eu tenho Que a área é igual 15 mais 10 25 12 dividido por 2 6 25 vezes 6 151 centímetros Quadrados É o que ele queria Resposta A área É de 150 centímetros Quadrados Já a número 4 A questão número 4 Ela fala o seguinte A planificação de uma caixa Com 17 centímetros de comprimento E 5 centímetros de largura E 24 centímetros de altura É apresentada na figura abaixo Qual a quantidade de papelão necessária Para fazer uma caixa Com essas dimensões Bom, vocês vão notar então Que ele pegou a caixa Desmontou ela, né E transformou ela Na planificação Planificou ela Colocou ela na forma plana Né E com isso surgiu, ó 1 2 3 4 5 6 retângulos Né Bom O retângulo número 1 Ele é de Ele tem comprimento 17 Na agura 24 Então nós temos Se vocês olhar O retângulo número 1 E o número 3 São iguais Né Que ele vai ter 17 Por 24 de Na agura Então nós temos Dois Dois retângulos De 17 por 24 Tenho dois retângulos O número 2 E o 4 São iguais Onde ele tem 5 por 24 E temos dois Que é o 5 E o 6 Também são iguais Que é 17 por 5 Né Então no caso Então no caso eu tenho Dois retângulos 17 Vezes 24 Dois retângulo número 2 Na realidade É só de identificação Mas a gente Ou seja Vou pôr aqui então reiniciar isso aqui, então nós vamos ter 1 e o 3, tem áreas iguais a 17 vezes 24 as 17 vezes 24, faço um cálculo aqui no cantinho eu tenho então 7 vezes 4, 28 7 vezes 2, 14 com 2, 16, 1 vezes 4, 1 vezes 2, 18, 10, 4 Então, a área 1 e 3 é igual a 408, nós temos cada uma, né? A área 2 e 4, nós vamos ter a área igual a 2 vezes 4, perdão, é 5, é 24 vezes 5. Então, a área 24 vezes 5, 24 vezes 20, 5 vezes 2, 10, 120. Já a área 5 e 6, as áreas 5 e 6, vão ser de 17 vezes 5. Portanto, as áreas é 5 vezes 7, 35 vezes 1, 5 vezes 3, 8, 85 centímetros, 85 centímetros quadrados. Bom, com isso, lembrando que são 6 áreas, né? Então, no caso, eu vou ter 2 vezes a área de 408, mais 2 vezes a área de 120, mais 2 vezes a área de 85, para me achar o total. Então, vai ser 2 vezes 8, 16, 816, mais 240, mais 170. 816, mais 240, dá 6, 5, 10. 1.056, mais 170. 1.156, mais 170, nós vamos ter 6, 12, 2, 1. Então, a resposta, a área total é de 1.226 centímetros quadrados.